Olha só, gente, Teresina sofre com a notícia da morte do ex-prefeito Firmino Filho, mas também com compartilhamento maldoso de fotos do corpo do gestor. Muitas fotos e áudios circulam na internet e nos trazem um questionamento. Até que ponto isso pode ser considerado lícito? Sobre o assunto eu converso agora, através da internet, com o advogado Eudânio Barros, que é presidente da Comissão de Informática da OAB aqui do estado do Piauí. Então, doutor Eudânio, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Primeiro, queria pedir a Deus que acolha o espírito do nosso ex-prefeito Firmino Filho, que também composta todos os seus familiares. E vamos começar a debater essa questão e falar disso, desse compartilhamento, e dizer que isso já começa sendo um grande desrespeito. Com certeza. Não só aos seus familiares e seus amigos, mas também à sociedade, de modo geral. Doutor Eudânio, me conte uma coisa. Como eu estava falando já na abertura da nossa entrevista, muitas fotos, vídeos e áudios são compartilhados sem critério algum. Como a lei entende essa prática? A lei é, claro, do bom senso. Muito bem. Então, nós podemos... Existem várias normas que tratam a respeito da divulgação de imagem, sem autorização do titular, da pessoa em si ou dos seus familiares. Mas, para não nos alongarmos demais, eu vou falar de apenas três, que são os principais. A começar pelo nosso artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 10, que é exatamente o que trata, o capítulo da nossa Constituição, que trata a respeito das direitos e garantias fundamentais. Onde eu vou ler aqui para vocês, para que todos entendam, então, o que é que diz o nosso artigo 5º, inciso 10? Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, a segurado direito, a indenização pelo dano material ou moral, decorrente de sua violação. E não só esse é o artigo fundamental da cultura da nossa Constituição, mas nós temos também o artigo 20 do nosso Código Civil, que trata especificamente dessa questão, falando a respeito do direito, a indenização que os familiares, no caso os herdeiros, possam requerer diante de tal ato praticado pelas pessoas que divulgaram essas imagens, que compartilharam essas imagens. Doutor Eldoni, me diga uma coisa, é responsabilidade de quem envia ou de quem baixa esse material, por exemplo, em aplicativos de troca de mensagens instantâneas? Ou os dois lados são responsabilizados? Não, na verdade, a lei trata apenas de quem compartilha. De quem envia. Muitas pessoas, na verdade, recebem essas imagens e, às vezes, nem abrem, não chegam nem a ver essas imagens. Inclusive, já excluem, porque não gostam realmente de receber esse tipo de material, mas a lei trata do compartilhamento. E já há um entendimento, inclusive contido no nosso Código Penal, que isso é um hábito de vilipendio. Então, o nosso artigo 12 do nosso Código Penal fala em vilipendiar cadáver com suas cinzas. E a pena para esse tipo de crime é a pretensão de um a três anos e luta. Nossa! Que bom, então, passar essa informação à nossa sociedade, que, neste exato momento, compartilha, sem critérios, fotos que estão realmente ligadas com essa notícia que abalou a capital do estado do Piauí. Doutor, o que você fez também? Sim. Lembrando que não é de hoje que isso acontece. Isso aconteceu, muitos, talvez, não eram nascidos, mas em 1996, com o acidente dos mamães assassinas, com o acidente do avião do time de futebol da Chapecoense. Aconteceu mais recentemente também com o cantor Cristiano Araújo. E devido a esse recente acontecimento do cantor Cristiano Araújo, há um projeto de lei tramitando no Congresso para aumentar a pena, essa pena que eu acabei de falar, de um a três anos e luta, ela será aumentada de até um terço, se esse compartilhamento for feito utilizando-se da internet para tal. Doutor Eldani, olhando, claro, para toda essa situação que o senhor já vem nos contando, de que não é de hoje que, infelizmente, essa prática ganha força em nossa sociedade, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise. Quais são os prejuízos para uma sociedade que tenta evoluir, mas que, ao mesmo tempo, continua ligada a práticas como essa? Muito bem. Isso, vamos deixar bem claro, que é uma minoria da população. Claro. E é evidente que nós queremos garantir os direitos da maioria. Então, é o direito moral. É o direito moral, respeito à família, que está sendo diretamente atingido. Então, ninguém pode deixar que isso aconteça. Mas, e outra coisa, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, para que todos também possam entender. Esse crime de vilipêndio e esse compartilhamento de imagens, que são trajantes através da internet, é um crime onde o Ministério Público pode agir de ofício. Ele não precisa que uma pessoa vá lá e faça denúncia, não precisa de representação. Isso vai tramitar como uma ação penal incondicionada. Então, o Ministério Público pode, sim, agir de ofício e ir atrás das pessoas que compartilharam essas imagens. Ok. Doutor Eldani, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor e até o nosso próximo encontro, viu? Obrigado de verdade. Boa tarde, Lívia. Chão de participação. Obrigado. Fica, de certa forma, este alerta. Na realidade, é um pedido de respeito a familiares e amigos de Firmino Filho e também a toda a sociedade que, por muitas vezes, compartilha sem muita maldade essa questão das fotografias que estão circulando em redes sociais e também em aplicativos de troca de mensagens instantâneas. É ilegal. Então, no caso você aí de casa que compartilha sem muita maldade na sua atitude, justificando que essa maldade pode, sim, ser enquadrado. Cuidado e respeito.